Boa tarde gente, tudo bem? Então, estou passando aqui porque eu quero dividir com vocês uma situação que muita gente deve lembrar há uns dois anos atrás teve um cidadão dono de uma empresa de suplementos de uma marca até mais ou menos conhecida a qual eu não posso falar o nome da marca então eu vou chamá-la de Bud Circo e esse cidadão uns dois anos atrás divulgou nas redes sociais, no Facebook, no Youtube que eu tinha uma extensa ficha criminal que eu era o chefe da maior quadrilha de empresas de suplemento do Brasil editou, montou vídeos sobre a minha pessoa disse que eu estava sendo investigado por uma investigação sigilosa do Ministério Público e do CAD Ministério Público e CAD fazendo investigação sigilosa sobre mim e ele tinha conhecimento e fez o maior circo na rede social só que aconteceu que nós colocamos as provas no ar eu não estava sendo investigado pelo CAD não estava sendo investigado pelo Ministério Público não existia extensa ficha criminal e o vídeo que ele montou e editou vazou foi o vídeo integral, na íntegra sem edição, sem montagem e aí eu aproveitei e processei esse cidadão por calúnia, injúria, difamação por uma determinação da justiça ele perdeu o canal no Youtube perdeu o Facebook dele e esse cidadão não compareceu na primeira audiência esse cidadão não compareceu na audiência hoje e o recado que eu tenho para dar para ele é o seguinte, irmão a próxima é a audiência de instrução por cena você não vai vir para mostrar para o Brasil inteiro que eu tenho uma extensa ficha criminal que eu sou investigado pelo CAD e pelo Ministério Público que eu sou o chefe da maior quadrilha de empresas de suplemento do Brasil tá com medinho, bebê? fica com medinho não papai vai te receber aqui muito bem bora lá me peitar na frente do homem da capa preta hã? vai arregar de novo? vai ficar feio para você, velho você não comparecer na audiência de instrução agora já era e aí? vai vir ou não? papai vai te receber bem tá bom? abraço